Música Oi meninas, tudo bom? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os produtos que eu tô gostando de utilizar no meu cabelo E que deu super certo pra mim Então se você quiser saber quais são os produtos que eu tenho gostado de usar no meu cabelo É só você fazer um vídeo de semana Música Gente, eu vou começar falando de um produto que foi amor à primeira vista Sério, desde a primeira vez que eu usei, eu gostei muito Que foi o Relaxante Natural da Capsulim Gente, que produto é esse? Ele é um gelzinho, gente Relaxante natural, o nome é relaxante natural, não tem nada de relaxante Ele é um gelzinho redutor de volume Que pra mim, não tem problema, não vejo problema nem em reduzir o volume Porque depois eu ativo o volume dele Porém, gente, ele é muito bom Muito bom Ele tem óleo de abacate, óleo de macadâmia e proteínas hidrolisadas Enfim Ele é um gelzinho muito, 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 muito bom Que eu uso, eu passo um pouquinho no creme Depois eu passo um pouquinho só na mão E já passo nessa mecha E gente, fica a coisa mais maravilhosa do mundo Se vocês quiserem vídeo, resenha desse produto aqui Ou vocês não quiserem vídeo de eu aplicando esse produto aqui no meu cabelo E vocês pedirem aqui nos comentários que eu faço pra vocês, tá bom? Primeiro produto Que eu já amei Relaxante natural da Capsulim Um produtinho também que eu sempre usei Desde quando eu fiz o meu Big Shop, assim Eu sempre usei, desde sempre, 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 sempre Tanto que eu tenho vários podes aqui em casa Cheios ainda e vazios e tudo mais É o Ianasterol Eu já usei o amarelo Eu já usei o branco E eu já usei o rosa E esse daqui foi o que eu mais gostei Eu não sei porquê Que esse daqui foi o que eu mais gostei Deve ser porque esse daqui tem uma voz de apontenol Eu não sei se o outro tem essa fórmula Só que esse daqui foi o melhor Que eu já usei em todos E sem falar que o Ianasterol, gente Ele é mil e uma utilidade, né? Ele serve pra coache Ele serve como condicionador Ele serve como creme de pentear Ele serve como o que você quiser Por isso que eu gosto muito do Ianasterol Sem falar que é muito baratinho, né? Também seguindo essas linhas de gel De finalizadores e etc Eu tenho gostado bastante de usar Esse dor de cacho aqui Da Salon Line Que esse daqui é o Day After Como se fosse a primeira vez Eu tenho gostado muito, muito de usar esse produto Eu já usei ele umas três vezes E olha onde ele tá ainda Ele rende muito, muito, muito E eu uso no mesmo jeito que eu uso esse daqui Eu aplico um pouquinho de creme E aplico esse daqui também por cima do creme Ele não é pra isso Ele é pra usar depois No outro dia No dia seguinte Mas eu tenho usado assim E tô gostando muito Se vocês quiserem resenha também Ou aplicação desse produto aqui no canal É só você comentar aqui abaixo também Que eu vou gostar muito de fazer, tá bom? Também de finalizador, gente Eu tenho gostado muito, muito, muito Que já tem até resenha aqui no canal No caixa de intenso da Salon Line Ele já tem resenha aqui no canal e tudo Porém, tem uma coisa pra contar pra vocês Uma decepção Eu comprei esse produto a primeira vez Amei, fiz resenha pra vocês E agora, da segunda vez que eu comprei Ele tá diferente O cheiro tá diferente A textura tá diferente Eu não sei se a Salon Line mudou a fórmula Eu não sei o que houve, mas tá diferente Porém, eu continuo gostando também E se você quiser ver resenha dele Tem resenha no blog e no canal Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês também, tá bom? Duplinha de shampoo e condicionador Tem essa daqui Que é a selagem capilar crespo química Da 3CM Gente, esse shampoo e condicionador Surpreendeu muito as minhas expectativas Por mais que tenha sulfato Parabelo Tudo que a maioria das pessoas não gostam de usar Eu achei que ele é de hidratação E achei que meu cabelo fica muito molinho Quando eu aplico ele Toda vez que eu lavo com ele Esse daqui já tá até acabando Porque eu usei muito rápido Só que eu queria usar ele E eu achei que ele é muito, muito bom mesmo Pra um shampoo que tem sulfato Pra um shampoo que tem silicone E não sei o que, não sei o que Eu acho que ele limpa muito bem E não resseca o meu cabelo O condicionador eu não usei tanto assim Mas eu também gosto muito dele Porque ele também Sem falar do cheirinho, né? Ele tem um cheiro ótimo E ele também tem Uma textura muito boa Ele é bem grossinho Parece máscara E eu gosto muito de condicionadores assim E deixa meu cabelo bem macio também Eu adoro usar ele depois do creme de hidratação E pra finalizar Essa duplinha aqui, ó Que eu tô testando há pouquíssimo tempo É a duplinha da Ox Ox Oils De nutrição intensa Esse daqui é o shampoo E esse é o condicionador E essa duplinha é muito, muito boa, gente Muito boa Mesmo, mesmo, mesmo Sério É, eu não sei Por que que eu gostei tanto desse shampoo Eu sinto que ele lava bastante também E sinto também que ele não deixa meu cabelo ressecado, sabe? E o condicionador a mesma coisa Eu sinto que ele Ele não é tão molinho assim Porque eu não gosto de condicionador aguado Sinto que ele é bem grossinho E ele super fecha as cutículas Eu adorei esse shampoo e esse condicionador Se vocês quiserem resenha no canal Pode pedir que eu faça, tá bom? Então, gente De máscara de hidratação Não tem nenhuma que eu goste Nenhuma que eu usei assim E falei Nossa, que máscara maravilhosa Preciso comprar pra sempre Não tem A minha hidratação preferida Continua sendo a de maisena É que meu cabelo mais gosta E é isso, gente Esses são os produtinhos Que eu tenho gostado de usar no meu cabelo Tá? Eu tenho muito produto Só que os que eu mais gosto de usar Estão aqui E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei pra mim De se inscrever no meu canal E me acompanhar em todas as redes sociais também Tá bom? Um beijo Tchau E até o próximo vídeo